Música Sobre a proposta de emenda constitucional 287-2016, que faz uma reforma na Previdência, algumas informações complementares são importantes para os servidores públicos do Estado do Paraná. A primeira delas é que essa reforma atinge todos os trabalhadores brasileiros, sejam eles do regime geral, sejam eles dos regimes próprios de Previdência, sejam eles estatutários, sejam eles seletistas. Atinge a todos. Aquilo que for aprovado no Congresso Nacional será da aplicação imediata para os servidores públicos do Estado do Paraná, com exceção da criação do Fundo Complementar de Previdência, que esse, a própria emenda diz que, deverá ser aprovado pelos Estados, mas com relação aos benefícios previdenciários, todos serão atingidos diretamente. O que for aprovado, passando a idade para 65 anos, por exemplo, ela será da aplicação imediata para os servidores públicos do Estado do Paraná, observadas as regras de transição. Então, essa é uma questão muito importante, que não acreditem os servidores que, depois de aprovado no Congresso Nacional, ainda terão que os deputados estaduais do Paraná aprovar novas normas. Não. O que for aprovado lá, o Paraná Previdência terá que aplicar imediatamente.